Item 11, processo 48.5151.80.2015.04 Definição dos montantes de potência contratada e energia vinculada de Itaipu para 2016 e cotas partes para 2021. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A lei número 5.899 de 73, que dispõe sobre aquisição dos serviços de eletricidade de Itaipu, estabelece que a totalidade desses serviços, que o Brasil subrigou a adquirir pelo tratado celebrado com a República do Paraguai, será utilizada pelas empresas concessionárias nas cotas que lhe forem destinadas pelo poder concedente. Essa lei com redação alterada pela Lei 10.438, estabelece as centrais elétricas brasileiras, eletrobrás, como compradora da totalidade dos mencionados serviços e como agente responsável pela comercialização dos mesmos nos termos da regulamentação estabelecidas por esta agência. O Decreto 4.550, de 2002, posteriormente alterado pelo 5.287, de 2004, define as diretrizes para o estabelecimento das cotas de energia elétrica constantes dos compromissos de repasse pela eletrobrás. A NEO, observando as determinações legais, publicou a Resolução Normativa nº 218, de 2006, que estabelece os critérios para definição das cotas partes anuais referentes à compra de energia e potência de Itaipu pelas empresas concessionárias e distribuição de energia elétrica. Em 16 de setembro de 2008, a NEO publicou a Resolução Normativa nº 331, que estabeleceu nova metodologia para o cálculo de cota partes de Itaipu. A Eletrobrás, em atendimento ao artigo 2º da referida Resolução 331, encaminhou a Carta 4.285, de 7 de outubro de 2015, com os valores mensais de potência a serem contratados e a energia vinculada para o ano de 2016. Em 18 de novembro de 2015, foi encaminhado o Memorano 154, a Superintendência de Gestão Tarifária, solicitando os valores de mercados faturados dos consumidores cativos das distribuidoras do Sistema Interligado Nacional, entre setembro de 14 e agosto de 2015, bem como das distribuidoras ou cooperativas supridas pelas referidas concessionárias. Em resposta à solicitação da SRG, a SGT encaminhou o Memorano 450, de 1º de dezembro de 2015. Em 30 de novembro, eu fui sorteado diretor-relator e a SRG emitiu a nota técnica 146, em 8 de dezembro de 2015, por meio da qual apresenta os critérios utilizados para definição dos montantes de potência contratada e energia vinculada à Itaipu, a serem comercializados pelas empresas concessionárias e serviços públicos de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para o ano de 2016, bem como a respectiva cota parte para o ano de 2021. A Procuradoria já se manifestou. Então, em relação à fundamentação das cotas partes para 2021, conforme a Resolução Normativa 331, a cota parte de Itaipu é publicada anualmente até o dia 31 de dezembro, do 6º ano anterior ao ano de vigência em que os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionário considerado na definição das cotas partes, corresponderão àqueles verificados durante o mês de setembro, do 7º ano a agosto do 6º ano anterior à data de entrada em vigência da respectiva cota parte. Dessa forma, para a definição das cotas partes para o ano de 2021, foram observados os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionário de distribuição de energia elétrica cotistas da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, verificados entre os meses de setembro de 2014 e agosto de 2015. A cota parte de uma concessionária é concorda pela razão entre o seu mercado faturado, dos consumidores cativos, e a soma dos mercados faturados dos consumidores cativos de todas as distribuidoras das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o normativo, não serão considerados no rateio de cota parte Itaipu as concessionárias de distribuição de energia elétrica que mantenham compra regulada integralmente com distribuidores cotistas. Os valores das cotas partes para o ano de 2021 serão apresentados no anexo 3 da minuta de resolução homologatória. Já em relação à definição da potência contratada e da energia vinculada para o ano de 2016, a resolução homologatória 1.094, de dezembro de 2010, estabeleceu os valores correspondentes às cotas partes consideradas no rateio de potência da energia D16. E a portaria MME 303, de 18 de novembro de 2004, estabelece que a comercialização pela eletrobras da energia proveniente de Itaipu será definida nos termos da metodologia de que trata o parágrafo 1º, artigo 1º, da seguinte forma. Então, para os anos de 5, 6 e 7, fica mantido o valor atualmente praticado e a partir de 1º de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2014, o valor atualmente praticado será reduzido da diferença em megawatts médios entre o valor total do bloco hidráulico vigente e o valor obtido a partir da publicação de metodologia aprovada no artigo 1º. Também em vistas à tabela 3 do anexo 2 da referida portaria, define o valor do bloco hidráulico vigente à época, garantia física do congênito de usinas hidrelétricas então existentes, em 45.383 megawatts médios, e o valor do bloco hidráulico recalculado em 44.953 megawatts médios. A diferença de 430 megawatts médios foi atribuída à energia disponibilizada pela usina hidrelétrica de Itaipu, informada pela Eletrobras até o ano de 2014. Ademais, o anexo 1 da portaria 303 prevê que o processo de implantação da metodologia nela definida deverá ajustar em janeiro de 2015 os valores das energias asseguradas das usinas hidrelétricas com o senso anexo 1, inclusive Itaipu. Decorrentes da aplicação da metodologia descrita na nota técnica, observado o valor agregado do bloco hidráulico, bem como reavaliar periodicamente, de acordo com o que dispuser a legislação, os valores de energia assegurada das usinas termoelétricas e hidrelétricas, inclusive Itaipu, conforme a metodologia constante neste documento, ressalvadas restrições de natureza legal existentes. Em 30 de dezembro de 2014, foi publicada a portaria 681, estabelecendo no seu artigo 2º que os atuais valores de garantia física de energia das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente e, de novo, inclusive Itaipu, permanecem válidos até 31 de dezembro de 2015. Dessa forma, a ANEL manteve a redução do montante de 430 MW-méticos do valor da energia vinculada e informado pela Eletrobras para fins de definição da energia disponibilizada pela usina hidrelétrica de Itaipu para o ano de 2015. Tendo em vista que a portaria MMS 681 estabelece que a garantia física de Itaipu permanecerá válida somente até 31 de dezembro, a SRG encaminhou consulta por meio do ofício 161, solicitando ao MME a informação de qual critério deverá ser adotado para a definição do laço de energia vinculada à Itaipu, com vistas ao cálculo das cotas partes anuais relativas à compra da totalidade da energia e potência dessa usina em 2016. Ocorre que não há como aguardar a decisão do MME, pois o prazo previsto na resolução 331 para a publicação das cotas partes é 31 de dezembro de 2015. Deste modo, de forma conservadora, a SRG calculará as cotas com base na energia vinculada e indicada pela Eletrobras, reduzida em 470 MW médios, ficando a validade desses valores condicionados à decisão do MME quanto ao critério para definição do laço de energia elétrica vinculado à Itaipu. Os montantes de potência contratada e energia vinculada provenientes de Itaipu a serem contratados no ano de 2016 foram informados pela Eletrobras por meio da correspondência 4.275. A tabela 1 a seguir contempla esses montantes. Então, aqui a gente tem os montantes mês a mês, de potência e de energia média. A resolução normativa 574, de 29 de outubro de 2013, estabelece prazos e condições para a sazonalização e modulação da garantia física de usinas de geração de energia elétrica, bem como para a sazonalização da energia vinculada e referente à Itaipu. E o artigo 5º da referida resolução estabelece que a sazonalização da energia vinculada de Itaipu deverá ser uniforme e proporcionar a quantidade de horas de cada mês. Assim como a Eletrobras encaminhou os valores de energia mensais sazonalizados, tais valores foram ajustados de forma a atender à resolução 584 para obtenção de valores flat de energia vinculada, para tanto tomada a média dos valores da energia em megawatts médios apresentados na tabela 1 e subtraindo 430 megawatts médios conforme previsto no inciso 2 do artigo 2º da portaria 303. O valor da energia vinculada, portanto, passa a ser 7.279,899 megawatts médios. Para o rateio das perdas da energia de Itaipu, que ocorre entre a subestação de Foz do Iguaçu e as subestações de fronteira com a rede básica, deverão ser levadas em conta as medições de energia bruta e líquida, tratamento que deve ser dado pelas regras de comercialização da CCE. E de acordo com o parágrafo 4º, artigo 1º da resolução 331, caso uma distribuidora suprida deixe de manter compra regulada integral com uma distribuidora supridora cotista, aquela passará a integrar o rateio das cotas passos de Itaipu. A relação das concessionárias e distribuição cotistas para 16, definidas na resolução homologatória 1094 de 2010, não contempla a cota para Iguaçu distribuidora de energia elétrica e energia. Deste modo, será retirada da Celesc distribuição a cota referente à porcentagem do mercado da energia entre setembro de 2009 e agosto de 2002, que representa aproximadamente 1,33%. Os valores das cotas passos ano de 2016 e suas respectivas energias vinculadas, estão apresentados no anexo 1 da minuta de resolução homologatória. E para o rateio de potência, é feito produto entre a potência do mês informada pela Eletrobras e a cota parte de cada concessionária. Os valores de potência estão apresentados no anexo 2 da minuta de resolução homologatória. Então, diante do exposto que consta no processo 48500-005180, aqui é de 2015, dígito 04, voto pela publicação da resolução homologatória conforme a minuta anexa, que informe os montantes de potência contratada em energia vinculada ao H&E de Itaipu, a serem comercializados no ano de 2016 pela Eletrobras, com as concessionárias de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, bem como os valores correspondentes à cota parte que deverão ser consideradas no rateio de potência de energia da referida usina para o ano de 2021. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por informar os montantes de potência contratada e energia vinculada ao H&E de Itaipu, a serem comercializadas no ano de 2016 pela Eletrobras, com as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, bem como os valores correspondentes às cotas parte que deverão ser consideradas no rateio de potência e energia da referida usina para o ano de 2021. Próximo item.